Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma manutenção que vamos fazer no nosso Uno Motorhome, certo? Desde já eu quero agradecer a vocês que estão com a gente aqui no canal e que vocês deixem seu like, deixem seu comentário, compartilhem e vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal pra que nós possamos ir mais longe com nossos projetos de viagem, certo pessoal? Então pessoal, a manutenção é essa que nós vamos fazer a troca de óleo do nosso Uno Motorhome tá aqui, já comprei o óleo, comprei o filtro vamos fazer a troca de óleo completa vou também aproveitar já que estou indo à oficina pra tirar um vazamento de óleo que ele tem aqui aqui nos retentores, que fica abaixo da correia dentária pra nós vamos tirar e trocar os retentores pra tirar esse vazamento pra que fique tudo certinho aqui com o nosso Uno Motorhome e também surgiu um vazamentozinho aqui embaixo na... fica na... na junta de cabeçote a gente vai trocar a junta pra também tirar esse vazamento vamos deixar ele todo organizadozinho pra que a gente possa fazer nossas viagens sem nenhum problema, certo? também vou fazer a troca de água do arrefecimento pra que fique tudo revisadozinho e que a gente tenha esse cuidado a cada dia com o nosso Uno Motorhome, certo pessoal? a água tá suja, tá... tá... é... muito suja então nós vamos fazer essa troca, deixar tudo certinho aqui pra gente fazer nossas viagens é... sem preocupação, né pessoal? estamos no mês de férias, vamos viajar vamos gravar mais pra vocês quero pedir que vocês é... fiquem com a gente aqui no canal a cada dia pra que a gente possa, pessoal mostra pra vocês com transparência o que a gente faz e aonde a gente está indo, certo pessoal? então é um prazer ter vocês aqui com a gente no canal de coração quero agradecer a todos, certo? abrimos aqui, ó essa tampa da junta de tabuçote foi retirada pra retirar a junta, ó aqui tinha um vazamento de óleo vai ser dado a manutenção esse lado aqui também, ó esse lado aqui também vai ser trocado em um retentor do comando retentor de comando esse lado aqui esse lado aqui, como é o nome da pecinha vamos trocar o coringa desse lado vai tirar todos os vazamentos, certo pessoal? vai ficar tudo... urbanizado como eu disse também nós vamos trocar água de enriquecimento deixar tudo normalzinho aqui pra gente viajar sem preocupação é isso aí, pessoal e aqui, ó aqui é a tampa da junta de de cabeçote a quantidade da juntinha que vai ser trocada e também vai ser feita a troca de óleo e fio certo? e aí, galera, ó aqui as peças que eu tava mostrando pra vocês já abrimos lá agora compramos as peças aqui é a correia correia dentada correia dentada e esse aqui é o? rolamento esticador aqui é o rolamento esticador compramos aqui a água como é o nome dessa água? água destilada água destilada pra não ferrar a limpeza do arrefecimento do sistema mostra aqui a... essa... então, pessoal é isso aí já... já fizemos aquela parte da manutenção e agora eu quero mostrar pra vocês já tudo pronto e finalizado e também quero mostrar pra vocês é... quanto deu toda essa manutençãozinha que nós fizemos aqui no nosso Uno Motorhome então, a gente é... já trocamos a água foi trocada a água ó tem uma aguinha limpa agora foi feita essa manutenção também que nem eu falei pra vocês foi feita toda aquela manutenção aqui trocado a a junta trocado os retentor eu coloquei essas duas proteção de correia dentária ó correia dentária aqui a de baixo e a de cima foi trocada também foi trocado é... uma juntazinha que também tá vazando aqui que eu falei pra vocês se vocês conseguem ver aí na parte que tá aberto e já finalizamos todo o serviço colocamos novamente a tampa trocamos o óleo agora tem um óleozinho novo trocamos o fio produto e eu estou aqui ó com todas as notas de serviço e nota de serviço e nota de peças isso mesmo então vou dizer pra vocês agora é... que foi gasto 223 de peças compramos o óleo que foi óleo e filtro foi 124 e mão de obra foi 160 reais certo pessoal? então peça e mão de obra óleos e filtro certo? então ficou esse valor e eu saí daqui era 7 da manhã e cheguei agora por volta de 4 da tarde fizendo todo esse serviço foi tranquilo eu já tinha reservado lá o mecânico que ia fazer tudo pra mim uma pessoa legal e... deu tudo certo então é isso aí pessoal tô sendo transparente em tudo que eu faço aí eu também tô falando os valores pra vocês né depois de eu ter feito toda a manutenção eu lembrei de ser transparente e falar os valores então vocês são idioticidade falem aí é... nos comentários se... tá caro se tá barato hoje é 1º de julho de 2022 então esse vídeo vai ficar no ar você pode ver é... algum tempo então pra ser atualizado eu estou deixando a data do que foi feito hoje certo pessoal? e vocês que nos seguem podem comentar se ficou caro se ficou barato esse serviço e lembrando pessoal que esses valores que eu tô falando foram pagos todos à vista e com desconto se fosse é... a prazo em cartão seria outros valores eu estou falando dos valores à vista que eu paguei à vista certo? e eu estou muito agradecido por ter feito esse serviço e ter dado tudo certo então pessoal desde já agradeço a todos quero pedir que vocês se inscrevam no canal deixe o seu like comente lá nos vídeos que nós vamos responder todos os comentários e você que gosta de viajar vai deixando aí o hashtag eu gosto de viajar valeu tchau 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 tchau